Atenção para a reportagem que vamos exibir agora do caso Lucas. Novas informações sobre o corpo que foi encontrado em um lago, em Santo André, aqui na região do ABC, que podia ser o do Lucas. O menino que desapareceu depois de sair para comprar bolacha no ABC Paulista. Por que estamos falando ainda que o corpo pode ser dele? Porque ontem o Igor, o irmão mais velho do Lucas, chegou a reconhecer o corpo como sendo do irmão Lucas. Mas depois o Vitor, que é outro irmão do menino, disse que o corpo não era do Lucas, porque o cadáver era muito mais alto do que o Lucas. Bom, essa simples informação, digamos assim, esse reconhecimento por parte do irmão dele, ou não reconhecimento, como a gente quiser colocar, não afasta necessariamente a possibilidade de ser o corpo do Lucas. Por isso, agora foram colhidas amostras do DNA do pai biológico do Lucas e dos irmãos dele, o que deve pôr fim ao mistério de vez. Nós conversamos com a tia do Lucas, que falou sobre essa angústia de esperar pelo resultado do exame. Sem contar, me ponho no lugar da família do desespero que deve ser você ter um parente seu, em especial um filho seu desaparecido. Deve ser uma das maiores agonias da Terra. Balança. O irmão mais velho do Lucas saiu do IML chorando. Igor dizia que o corpo encontrado num lago em Santo André era mesmo do irmão que desapareceu. Mas pouco depois, o caso teve uma reviravolta. Vitor, o irmão com quem Lucas teria sido confundido, disse que o corpo não era do adolescente. Não é ele, não é ele. Por que você acha que o Igor, seu outro irmão, afirma que é o Lucas? Porque ele está nervoso, ele não olhou direito, não tem soma ou não para isso, não é ele, não é ele. Como você sabe que não é o Lucas? Ele era bem mais baixo que eu, aquele corpo tem 1,95 de altura. O corpo masculino foi encontrado em um lago a cerca de 4 quilômetros de distância da casa da família de Lucas. Por causa da dúvida no reconhecimento, a família vai ter que aguardar pelo exame de DNA. A perícia colheu o material genético do pai biológico do menino que veio da Bahia para São Paulo e também dos dois irmãos. O resultado deve sair em até 10 dias. O Igor, ele acha que sim, que é o irmão dele. O Vitor acha que não por causa da altura, ele acha que é muito alto. O Lucas era alto, ele tinha 1,71 metros. Apesar da pouca idade, ele era um menino alto, robusto. Então, assim, está essa dúvida. Agora, somente o DNA para confirmar se é ele ou não. O desespero da família já dura 4 dias. Lucas saiu de casa para comprar suco e bolachas por volta da meia-noite e desapareceu. Ele estava aqui, aí por volta do ano, 11h40, eu pedi para ele ir para casa, falei que já era tarde. Daí ele foi, chegou em casa, pediu dinheiro para a madrasta para comprar um biscoito e ela deu. Daí falou para ele não demorar. Aí ele saiu e quando já demorou, aí já foi e depois já foi a polícia lá fazendo pergunta na casa dela. A família suspeita que a polícia militar esteja envolvida no sumiço do adolescente. É que na noite em que o garoto sumiu, policiais conhecidos pela vizinhança faziam ronda na região. Os militares chegaram a entrar na casa onde Lucas morava. E a madrasta garante que ouviu a voz do menino em uma das viaturas. Quando o carro veio e parou na minha porta, quando o carro parou na porta, eu escutei, quando o Lucas falou assim, eu moro aqui. Quando ele falou, eu moro aqui, que eu escutei a voz, eu abri a porta de imediato. Quando eu abri a porta, a viatura velha já saiu e foi embora. E ficou só a viatura branca. O Vitor é o irmão do Lucas e, segundo a família, há muito tempo é perseguido pelos policiais que trabalham na região. Bastante tapa na cara, chute, coronhada, muita coisa, soco, bastante coisa. Mas ele te vê aqui na porta? Onde ele me vê, ele me pega. Onde ele me vê, ele me pega. Se eu estiver dentro da minha casa, ele me pega. A família suspeita que o Lucas pode ter sido confundido com o Vitor. Os dois são muito parecidos, como mostra essa foto. A tia diz que Lucas era um menino querido na comunidade e não era envolvido com atividades ilícitas. O dono de um bar confirmou para a família que o menino esteve no local comprando biscoito. O dono do bar e outras pessoas que estavam lá já afirmou, ele esteve aqui, ele comprou sim. E outras pessoas também, que tem os outros barzinhos abertos, afirmam que viu ele comendo, passando aqui para o lado da minha casa novamente com esse biscoito e esse refrigerante. Quando saiu de casa, Lucas usava uma camiseta e um boné. A família descobriu as roupas do jovem depois de ver um morador de rua usando a camiseta. Ele disse que encontrou as peças perto de um terreno baldio. A gente foi saindo perguntando para os moradores de rua, eles falaram que duas viaturas. E foi as mesmas viaturas que a gente viu aqui, as mesmas viaturas apareciam lá batendo em muita gente. A gente foi procurar, a gente foi fazer uma varredura lá por perto, para ver porque não é a primeira vez que esse policial e outros fazem isso com outras pessoas. Já aconteceu diversas vezes, eles bater, levar bastante para longe e soltar para vir andando todo machucado. Indignada, a comunidade fez protestos que terminaram em confrontos com a polícia. A comunidade inteira abraçou a causa, a comunidade inteira. Criança, adulto, mulher grávida, senhores de idade. Se ele fosse um menino ruim, um vagabundo da favela, que nem muitos estão falando, a comunidade não teria abraçado a família que nem eles estão abraçando. Dois policiais militares que estavam em patrulhamento na região na noite do desaparecimento, foram ouvidos e afastados temporariamente das ruas até o fim da investigação. Uma viatura da PM passou por perícia. Foi encontrada uma mancha e exames vão apontar se é sangue e se é do menino Lucas. O caso é investigado pelo setor de homicídios de Santo André. E agora vocês vão esperar dez dias pelo exame? Essa angústia está grande? É ruim esperar tudo isso? Para a gente que já está nesse sofrimento, dez dias é muita coisa para a gente. É muita coisa. Entendeu? Eu acho assim que se pudesse sair mais rápido, para a gente seria melhor. Porque se não for ele, a gente tem que continuar procurando. Então a gente fica nessa. Sai para procurar ou não. Será que é? Será que não é? Entendeu?